Luz, vim comigo Vim comigo, vim comigo Luz Ah, você é da manga Vim comigo Uma pirueta, duas piruetas Bravo, bravo Deus me defenderai Meu Deus Que tristeza Estou cansado, jefe Vai de mais longe Um, dois, três 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 Dá pra imaginar? Essa carteira Ó, olha que coisa mais linda Quanto custou fazer essa carteira? Ana, você não vai acreditar Custou três reais Três? Três reais Três? Três Eu não entendi o que ele falou Três reais Cês acreditam? Três reais? Três reais Com paninho, com tecido Isso deve ser um engano Com todos esses detalhes? Sim, três reais Três? Três reais Três reais? Três reais Ah, agora eu entendi Três reais? E quantas você lhe deu? Vendi três Três? Três reais Três reais? Isso não existe Quanto você venderia uma carteira dela? Três reais Três? Três reais Cês acreditam? Três reais? Três reais Três? Três Agora todas as peças se encaixaram Tô laçucado Boa tarde Já comprou alguma coisa aqui hoje? Já Comprou o quê? Roupa pro meu cunhado Roupa pro meu cunhado Aham Sei E pra você, o que vai ser no Réveillon? Qual vai ser a cor do seu Réveillon? Vai ser bom Comprei a cadeira pra ela Não, mas a cor da sua roupa vai ser qual? Já escolheu? Já Que cor vai ser? Rosa Rosa Rosa, tem algum significado especial? Bermuda Bermuda, vamos lá Eu não entendi o que ele falou Não, não, não 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 Você é burro, cara Que loucura Você tá falando sério? Vem cá Pra mamãe ver como é que meu filho tá Eita Como meu filho tá lindo Eu não sei Eu só sei que eu caí da espaçonave Deixa eu ver a mamãe tirar a mãozinha pra mamãe ver a roupa que a mamãe comprou Eita Vira de costa Mãe vê se tá tudo certinho Eita Como tá lindo Meu filho Menino Ré lindão Tava ruim Agora parece que piorou Eu tô passada Chocada Tem que olhar pro céu direto Quinta estrelas Compa Compade Compade Compade, acho que eu tô ficando cadu, compade E às vezes não Vem, mô Pade, eu não me peguei com a vassoura na mão Eu não sabia se eu tinha varrido a casa ou não, hein Foi, foi, foi Não, moço, eu tô pior, ué Esse dia pra trás eu tava de pijama perto da cama Eu não sabia se era pra me deitar ou se era pra me levantar Ah, compade Ou você tá ficando cadu Ou você tá perdendo a memória Ah, isola Esse cara mais engraçado Isso aí Ih, rapaz Você não é tão bom assim Ah, que vergonha Para dar, seu número Era de se imaginar Como saber se realmente a mortadela Que você comprou é legítima de porco Na hora que você estiver fritando ela Agora eu saquei Tem que gritar É dar um pouquinho Às vezes não Ai que delícia Faz as balas Ganhei na loteirinha Não acredito O que eu devo levar Ah sei lá, não interessa Pega tudo que é teu e cai fora Zé Menis é demais Zé Menis é legal Zé Menis é um ouro Zé fenomenal Zé Menis é legal Zé Menis é legal Tchau